Nada foi planejado Mas eu já tinha escrito a história da gente Até o quarto te visita, tá tão diferente Tá tão linda essa barriga crescendo Já tô vente de crime de gente pela casa correndo Mal posso esperar o dia A nossa vida tá ganhando a nova vida O meu coração tem mais que um dono Não tô dividindo, tô multiplicando Um enxoval do quarto é aquele do sonho A nossa família mudou de tamanho O meu coração tem mais que um dono Não tô dividindo, tô multiplicando Um enxoval do quarto é aquele do sonho A nossa família mudou de tamanho Capão Lindo essa barriga crescendo Já tô vindo um tiquinho de gente pela casa correndo Mal posso esperar o dia A nossa vida tá ganhando a nova vida O meu coração tem mais que um dono Não tô dividindo, eu tô multiplicando Um enxaval de quarto é aquele do sonho A nossa família mudou de tamanho O meu coração tem mais que um dono Não tô dividindo, eu tô multiplicando Um enxaval de quarto é aquele do sonho A nossa família mudou de tamanho Já consegui apagar nossas fotos Hoje eu não sofro, eu não lembro, eu não choro Já faz tempo que eu te arranquei aqui de dentro Já tô beijando outras bocas Tô arrancando outras roupas Eu não tenho mais saudade Eu te esqueci de verdade Mas é só beber que tome áudio Tome áudio pra você Eu não tenho mais saudade Eu te esqueci de verdade Mas é só beber que tome áudio Tome áudio pra você Já consegui apagar nossas fotos Hoje eu não sofro, eu não lembro, eu não choro Já faz tempo que eu te arranquei aqui de dentro Já tô beijando outras bocas Tô arrancando outras roupas Eu não tenho mais saudade Eu te esqueci de verdade Eu te esqueci de verdade Mas é só beber que tome áudio Tome áudio pra você Eu não tenho mais saudade Eu te esqueci de verdade Mas é só beber que tome áudio Tome áudio pra você Hora exata no momento errado Quando o coração já tava totalmente congelado Você chegou tão de repente Com seu jeito atraente Conquistando seu espaço Em 24 horas não saia do meu pensamento O que era pra ser só um logo, um assim, um momento Já faz tempo que estou vivendo Viciado nesse sentimento Ah, eu sou gramado num beijo seu Nunca achei um que se encaixasse com o meu E o clima lá na cama Foi o que mais me empreendeu Ah, eu sou louquinho pelo seu amor Combinação exata que o destino reservou O que era só uns amassos Olha bem o que rolou O passatempo comigo ficou Oh, 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 oh O passatempo comigo ficou Oh, 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 oh Em 24 horas não saia do meu pensamento Oh, 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 oh O que era pra ser só um logo, um assim, um momento Já faz tempo que estou vivendo Viciado nesse sentimento Oh, 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 oh Ah, sou gramado num beijo seu Nunca achei um que se encaixasse com o meu E o clima lá na cama Foi o que mais me empreendeu Ah, eu sou louquinho pelo seu amor Combinação exata que o destino reservou O que era só uns amassos Olha bem o que rolou O passatempo comigo ficou O passatempo comigo ficou Oh, 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 oh O passatempo comigo ficou Oh, 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 oh Mais uma! A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Se a lua soubesse falar Lua, oh, 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 oh Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh, oh, oh Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar pra mim A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor Pra mim te encontrar E te contar E te contar o quanto que eu sofri Quando te perdi Lua, oh, 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 oh Lua, oh, oh, oh Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh, 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 oh Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar pra mim Desce mais uma dose pros cachaceiros, velho A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo É que contigo Todo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria que eu procuro No fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de fato Tô preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente briga E se for preciso tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre eu vou te amar A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento Eu te amo É que contigo É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Eu tô preparado Tô preparado pra trocar vida de fato Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente briga E se for preciso tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Eu te amo Eu te amo Só da chanel no braço Ou uma sacolinha de supermercado Com dois de gabana no pé Ou até mesmo um chinelo remengado Com mais de um milhão Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida aí no bairro Eu te amo 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 Tô cheia de sotaque do interior Acordando, sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Fiz outro camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um refri Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou todo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu, me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Você Pra tocar no paredão Falando frentemente umas três línguas Tô cheia de sotaque do interior Acordando, sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Fiz outro camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um refri Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou todo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu, me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor O passatempo que nunca passou Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Que sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor O passatempo que nunca passou Mais uma da seresta do Ferinha Músicas verdadeiras Nunca são passageiras Achou que sou amando pela primeira vez O meu olhar tão vago Mas o seu fixei Sente algo muito lindo Mexeu comigo Sente algo muito lindo Amigos e baladas Tudo isso eu deixei Pra sair de casa sem você Não mais sei Sente algo muito lindo Mexeu comigo Sente algo muito lindo Se é amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar Eu não sei Por toda minha vida Por você procurei Eu nunca te perdi Mas hoje eu te encontrei Sente algo muito lindo Mexeu comigo Sente algo muito lindo O vento que te trouxe Eu ainda não sei Mas morava nos sonhos Que um dia sonhei Eu sente algo muito lindo Mexeu comigo Sente algo muito lindo Se é amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar Eu não sei Não sei Não sei Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Com olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Nunca Por nada Nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Com olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada Nessa vida Eu não te trocaria Nunca Naguisson O ferim Pra falar de amor Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Com a boca a fala fica E a outra responde Eu vou Um tem que ir embora E o outro com medo Se joga no meio Um grita me esquece E o outro sussurra Quem sabe Quem sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Troca o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada E voltar à balada Cuidado pra não querer todo abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Oh 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 Euh Oh Um tenta ir embora e o outro com medo se joga no meio Um grita me esquece e o outro sussurra, pensa direito E sabe o que eu falei pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada, troca o amor da vida pela reboada Cuidado com essas suas amizades erradas, cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer todo abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder, vai que cê não me acha Cuidado pra não tá fazendo a troca errada, troca o amor da vida pela reboada Cuidado com essas suas amizades erradas, cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer todo abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder, vai que cê não me acha Oh 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 O repertório que machuca Procurei, encontrei Meu amor, minha cara a metade Me entreguei, te mostrei Quem eu sou, a minha verdade Sou pássaro noturno Quer ser meu par, procura entender Porque eu sem você já não durmo Nem sei no ar, sonho a viver Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você e eu E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Sou pássaro noturno Quer ser meu par, procura entender Porque eu sem você já não durmo Nem sei voar, sonho a viver Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você e eu E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.